Gente, esse é um produto que eu vou gravar um áudio, tá? Vou gravar com áudio, não vou pôr música de fundo, porque vale muito a pena eu explicar os detalhes dele. Além de ser uma caixa durinha, né? Ele vem com todos esses detalhes de escrita que você pode pôr o nome da criança. E a fadinha é toda delicadinha. Ela é em pelúcia mesmo. E ela tem essa bolsinha aqui atrás, gente, que é pra você colocar a recompensa. Seja uma moedinha, um dinheirinho, uma cartinha mesmo. Uma cartinha aí pra fadinha do dente trazer pra criança. Olha que fofura. É um presentinho aí pra titias, vovós, madrinhas, mamãe. E ela acompanha, além dessa caixa maravilhosa, fofíssima, todos esses cardzinhos, né? Que vem aqui, ó, vamos ver se dá pra ler. Recebeu a visita da fadinha encantada, que confirmou o recebimento do dente na data tal. Tem aqui a assinatura da fadinha e fala se os dentinhos chegaram limpinhos, fortes, enfim. Então, ele mostra aqui, né? Incentiva as crianças a estarem sempre cuidando dos seus dentinhos para, então, receber a fadinha do dente e a sua recompensa na sua mochilinha. É muito fofo, não é? Então, ela vem aqui nessa caixinha. Também dá pra você guardar. Olha que graça. Aprovado pelo Inmetro. Aprovado pelo Inmetro.